E não dá fruta! Caralho, você na rádio! Olha a gente aí, meus amores! Eu sou de novo! Já falaram por aí Que teus planos, teus projetos e teus sonhos Não vão dar em nada Já disseram que você É mais de uma multidão que vai parar No meio desta estrada Quantas pedras não tiraram em você Quantas lágrimas de dor e sofrimento Quantas vezes você já se perguntou Quando é que você vai sair do medo? Quero apenas um minuto Pra que eu possa contar pra você Uma história De um homem chamado Davi Ele foi perseguido pelo rei Saúl Mas o meu Deus, o meu Deus, o seu Deus e o seu vitória Ele foi o meu Deus, o seu Deus e o seu Deus E apesar de tanta luta, ele foi fiel E um dia Deus mudou a sua história E um dia Deus mudou a sua história Fez aquele moço humilde O seu rei de Israel Porque ele deu Porque ele deu, assim como você Que acredita nas promessas que o Senhor te fez E na visão de Deus, eu venho te dizer Acredite porque vai chegar a sua vez E quando aconteceu, muitos vão te ver Eu não acreditava nele, mas ele venceu Agora estou confuso sem entender de nada Porque eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Não sei o que acontece com os olhos meus Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Eu olho pra ele, mas eu vejo Deus Não sei o que acontece com os olhos meus Eu olho para ele, mas eu vejo ele É assim que vai acontecer na sua vida Vamos falar com você, eu vou conseguir Vou deixar a glória de ele É tampada no seu rosto É Deus, eu sou a vida da queira Quero apenas um minuto Pra que eu possa contar pra você Uma história De um homem chamado David Ele foi perseguido pelo rei Saúl Mas Deus me deu vitória Ele foi de nós prestar-nos É Deus, eu E apesar de toda a luta Permanecer fiel Se um dia se deu pra lutar A sua história Mas se a vez fica de ver na queria Não vai te ouvir naquele que te ouvir Não vai te ouvir Amém. Amém. Amém.